A Psicologia e Proteção Social Especial de Média Complexidade do Sistema Único de Assistência Social, o SUAS, foi tema de um dos debates que o CFP realizou na manhã desta quinta-feira, durante o IX Congresso Norte e Nordeste de Psicologia, o COMPSI. Enrico Braga, integrante da Comissão Nacional de Psicologia na Assistência Social do CFP, faz um balanço da atividade. O objetivo foi debater sobre a gestão do trabalho, sobre processos de trabalho das psicólogas no SUAS, com recorte específico em relação a casos de violação de direito, de abuso sexual, ato infracional e situações de risco e vulnerabilidade social, onde foi possível, então, contribuir com o debate do saber da psicologia e como a psicologia pode ajudar no acompanhamento desses casos no equipamento da assistência social, que é o CREAS. As atividades do CFP no COMPSI continuam até o próximo sábado, em Salvador, na Bahia. Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri